E aí pessoal, 17 de dezembro, começando a temporada 2023, ao contrário dos últimos anos, começando a temporada com a rapaziada empolgada, a torcida empolgada. Primeiro jogo que recopa a Gaúcha, o estádio já vai estar lotado, então a gente começa 2023 já de uma forma muito diferente, muito melhor que nos outros anos. O mais é trabalho que a gestão que entrou está fazendo, tanto na montagem de time quanto na comunicação aí com a torcida. Eu estou aqui, alguém veio ver a estreia do Pisto Torreiro? É, não dá para voltar, né? Não dá para voltar. Não dá para voltar, cara. Então estamos aqui sempre com patrocínio aí da KTOP Brasil, parceria da KTOP que já vem desde o ano passado, esse stand para esse ano, e das lojas Samsung também. Todas essas imagens aqui que eu estou fazendo, pré-jogo aqui, vão ser feitas com S22 Ultra, das lojas Samsung. Vamos então agradecer ao pessoal que dá esse apoio aí, e que viabiliza tanto as viagens quanto as coberturas, esse ano vai ter muita viagem de novo. Estamos aí. Na sequência aí as imagens aqui do pré-jogo e do jogo também, com imagens que o pessoal vai mandar da arquibancada. Então, o vídeo vai ser completo hoje, e a gente vai dar aquela volta aqui, tomando uma coquinha, tomando uma coquinha para se hidratar aqui e superar a estreia em 2023. Vamos, Grêmio? Esse ano vai ser bom. Salada, salada! Salada, salada! Salada, salada! Amém. Te ama, te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, te ama, te ama, forte. Te ama, te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, forte, vamos ver essa torcida. Te ama, te ama, forte, vamos ver essa torcida. O que é isso? 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 O que é isso?